Olá pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Nós vamos começar aqui a live. Na verdade é uma breve apresentação do que está planejado para esse workshop do dia 6 de novembro. Esse segundo workshop aqui na ICS, que é chamado de pós-produção de imagens técnicas, ele é uma sequência do primeiro workshop que foi feito, que era de fundamentos, era o foundations do que é o pensamento de pós-produção. A realidade é a ideia principal por trás disso, é fazer uma tríade de workshops que mostrem um pouco da abordagem que eu tenho com relação à pós-produção. Então, agradeço demais por vocês estarem acompanhando a essa hora, já está com um pouquinho de atraso, são 8 e 7. Agradeço demais por vocês estarem acompanhando essa apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só mandar a pergunta pela plataforma aí e eu vou tentar fazer o máximo para ir respondendo as perguntas conforme vocês forem chegando. Não tem problema vocês me interromperem, dentro do que for possível eu vou parando e vou explicando. Então, vamos lá. Pós-produção de imagens. Vou falar um pouquinho do meu background para vocês terem uma ideia só de que parte exatamente eu estou falando nesses workshops no processo de construção de uma imagem, no processo de produção de uma imagem. Eu comecei minha carreira, eu fiz colegial técnico em artes gráficas no Senai, que foi uma base muito boa para trabalhar com produção geral gráfica, desde a parte de criação da ideia até a parte de... passamos pela parte de digitalização, scanner e tudo mais. Então, eu peguei bem o processo de transição entre o que vinha de um processo analógico para um processo digital. E, além disso, também as noções de impressão, de gráfico. Então, isso foi muito interessante para criar um mindset e entender um pouco melhor as especificações na hora de se trabalhar no processo. E do Senai, eu acabei já fazendo, estagiando diretamente. Na época, a empresa era... chamava Casa do Vaticano, era uma empresa do grupo Burt, das gráficas Burt, que era mais focado para trabalhos diretamente com fotógrafos e agências de publicidade. E o grande... o grande expertise da Casa do Vaticano era tratamento de imagem. Naquela época, era conhecido como retoque de imagem. Então, dali eu fui desenvolvendo pensamento, trabalhando com grandes agências, trabalhando com a Nel Gama, que é uma das grandes agências que nós trabalhamos até hoje, a Demi9, trabalhamos com o BPZ, já trabalhei com o Fischer, Almap, Macam, enfim, todas essas agências. E, até um certo momento, sempre trabalhando com a parte de retoque e tratamento e o que acabou se tornando a pós-produção de imagens. Que é um processo hoje, já muito similar ao processo de pós-produção, por exemplo, do cinema. É um processo de transformação. Você tem todos os seus arquivos originais, uma fotografia, uma ilustração 3D renderizada diretamente, alguma coisa. E o processo de pós-produção, ele vem trabalhar com esses originais, de modo a criar uma imagem nova, com identidade e com todos os detalhes e cuidados para se... ou trazer veracidade demais, ou para se criar algo fantástico. Então, trabalhando com todas essas agências, depois de algum tempo, eu me juntei com o meu sócio hoje, o Daniel, e nós fundamos há seis anos o Estúdio Leão Branco, que é um estúdio, hoje, completo na produção de imagens. Hoje nós produzimos fotografia, ilustração 2D e 3D, produzimos também pós-produção e algumas animações para publicidade, especificamente, onde a gente trabalha. Mas também trabalhamos com eventos. Um dos clientes que nós atendemos hoje é o UFC, por exemplo, desenvolvendo as artes para o UFC aqui no Brasil, alinhados com as Vegas, junto com o pessoal da ScriptEase, que é a empresa que desenvolve os eventos aqui no Brasil. E também trabalhamos, ainda trabalhamos bastante com publicidade, com grandes parceiros como a Nel Gama, que são os nossos grandes amigos, o pessoal da MoMA, o pessoal da DM9, o pessoal todo que são os nossos amigos, que a gente fala que, nesse negócio, a gente não tem clientes, a gente tem parceiros, amigos. Então, nós trabalhamos com esse mercado hoje em dia, produzindo essas imagens. E o nosso propósito aqui, com a ICS e nós, Estúdio Leão Branco e Alexandre Manzano, especificamente, é proporcionar um curso de pós-produção de imagens, que é exatamente essa... Pode ser uma finalização de um processo, por exemplo, um ilustrador que queira criar uma... Dar um upgrade na imagem, criar uma coisa mais além. Pode-se utilizar das técnicas de pós-produção, das técnicas de retouching, de tratamento, para isso. Um fotógrafo pode fazer isso. E um artista pode criar arte a partir disso. Não é limitante, como um dia já foi visualizado. Era visualizado que as pessoas... O retocador era o ponto final de um processo de imagem. Hoje, eu tendo o conhecimento das técnicas de pós-produção, eu posso, sim, ser um artista completo. Eu posso escolher as imagens, eu posso... Eu sei exatamente onde eu posso chegar, então, eu posso ter uma noção do meu original não ser tão exatamente muito mais trabalhado, mas eu posso chegar em um resultado excelente trabalhando isso. Um ilustrador também, ele pode chegar em um certo ponto ali, no CDA, lá no 3D, ele pode chegar até um certo ponto e pensar, não, todo esse resto eu posso fazer no Photoshop, eu posso começar todo um processo diretamente com as técnicas de pós-produção. Então, esse workshop, agora, ele vem falar sobre técnicas. O primeiro workshop, para quem acompanhou com a gente aqui, para quem veio aqui, ele aconteceu alguns meses atrás, ele falava sobre as fundações do pensamento, da abordagem de pós-produção. Então, ali, o que era foco daquela conversa eram princípios, eram pelo menos cinco princípios de análise. Qual é o olhar que eu tenho que ter para qualquer imagem para chegar nos resultados que eu quero obter. Então, o grande chavão, o grande ponto daquele workshop era que, para eu ver uma imagem, eu preciso primeiro aprender a olhar para ela. Então, a gente coloca naquele workshop os cinco principais pontos que definem uma imagem. Então, a gente está falando de foco, a gente está falando de perspectiva, profundidade, a gente está falando... Foco não, desculpe, nitidez. É, foco, desfoque, profundidade, enfim, várias... Não vou me recordar agora das cinco técnicas, porque o conteúdo não está aqui aberto, mas, de qualquer forma, a gente está falando de cinco grandes disciplinas que eu olho para uma imagem e eu consigo identificar para poder trabalhar. Luz e sombra, cor, perspectiva e profundidade, foco e textura. Cinco pontos. Esses cinco pontos compõem uma imagem. De alguma forma ou de outra. Quando eu falo de foco, eu não estou só dizendo sobre a nitidez. Eu estou falando sobre o desfoque também. O desfoque também é uma técnica interessante para, de repente, chamar mais atenção para um determinado assunto numa imagem. Eu posso trabalhar o desfoque como um recurso de profundidade de campo de uma imagem para trazer mais profundidade para essa minha imagem. Mas eu posso trabalhar profundidade também, por exemplo, com luz. Eu posso trabalhar a modelação de luz de uma cena de forma a trazer mais profundidade ou até tirar essa profundidade. Eu posso não querer ter profundidade, eu posso querer ter uma sensação mais próxima ou até mais claustrofóbica e tirar essa profundidade e trabalhar dessa forma. Então, a análise da luz entra nisso. A luz também entra na análise de como ela desenha os materiais que estão dentro, os assuntos que estão dentro de uma imagem. Então, quando eu escolho várias imagens para compor uma imagem principal, para compor um resultado principal, como, por exemplo, é o caso dessa imagem aqui em cima, que foi a imagem que nós desenvolvemos para a divulgação da quinta temporada de Lost, nós utilizamos ali inúmeras imagens para compor essa cena surreal que se emendava. apesar de estar aqui no papel de parede, eu vou até usá-la como exemplo para vocês darem uma olhada, se vocês estiverem vendo o ponteiro do meu mouse. Então, nós temos uma torre aqui, ao lado dessa torre nós temos aqui como se fosse uma cachoeira com essas pedras, só que acima das pedras existe um mar, e do mar a gente tem um tubarão gigante, e um barco, uma vela lá no fundo, uma estátua, enfim. São imagens diferentes. E para que isso tenha coerência dentro de uma imagem, eu preciso entender como a luz dessa imagem desenha esses objetos, e aí equalizar essas luzes. Cor, análise de cor, saber qual é a cor de uma sombra, qual é a cor de uma luz, mas também qual é a cor geral, a paleta de cores que eu vou utilizar para compor uma imagem que também gera ou não interesse no olhar. Então, enfim, essas cinco técnicas que foram bem esmiuçadas e exemplificadas no primeiro workshop, para esse segundo workshop, a gente tem uma aplicação desse primeiro workshop. Mas não é necessário, se você não veio no primeiro workshop, não há problema, não é necessário que você tenha comparecido ao primeiro workshop para vir nesse novo. Eles são correlacionados, os dois workshops, porque são conteúdos contínuos, mas o princípio desse segundo é colocar um pouco mais, uma abordagem um pouquinho diferente para explicar um pouco, para desenhar um pouco as técnicas de um trabalho de pós-produção. Então, assim, pela abordagem que eu estou propondo dentro desse workshop, nós temos seis técnicas básicas para isso. O que são essas seis técnicas básicas? Seleção e recorte. Seleção e recorte é uma, porque, na verdade, o recorte sempre parte de uma seleção. Mas eu posso fazer uma seleção, por exemplo, para fazer uma correção de cor. Eu quero mudar o tom da camisa, porque esse azul aqui não é muito legal, eu quero uma camisa laranja. Então, eu preciso fazer uma seleção, um recorte dessa camiseta, dessa camisa, para transformá-la numa camisa laranja. Ou até mesmo clarear um olho, fazer, enfim. Para qualquer tipo de situação onde eu precise isolar uma área ou recortar um objeto para colocar dentro de uma imagem, eu estou falando de seleção e recorte. Então, a gente vai falar dessas ferramentas. Quais ferramentas compõem a possibilidade de uma seleção e recorte? Nós temos o laço, nós temos as seleções geométricas, o quadrado, o retângulo, ou o círculo, o oval. Nós temos o path, que, na verdade, eles se utilizam de uma curva Bézier para fazer o desenho de uma forma e aí sim criar uma seleção. Eu posso fazer através de máscaras, simplesmente desenhando com o meu brush. Desculpem. Eu posso desenhar com um brush, fazer toda essa situação através de um gestual, utilizando, por exemplo, uma tablet ou alguma coisa desse tipo. Enfim, nós vamos falar das diferentes ferramentas e formas de se fazer a seleção ou recorte. A outra técnica básica, a outra ferramenta básica, o ferramental básico da pós-produção é o retoque. Então, como eu tiro imperfeições, como eu elimino detalhes, como eu posso fazer um retoque, tirar manchas, esse tipo de situação é chamado de retoque. Dentro dessa abordagem, dentro da proposta, é chamado de retoque. Então, que ferramentas eu posso usar ou que técnicas eu posso usar para fazer o retoque? Posso usar o clone stamp, posso usar o healing brush, posso usar uma sobreposição de camadas e mascarar. Enfim, N técnicas as quais eu posso ter em mãos para fazer os retoques de uma imagem. A outra ferramenta que a gente tem para o trabalho de pós-produção são as distorções. Que, na realidade, em distorções, o que é a proposta? Dizer que qualquer tipo de alteração de tamanho, de forma, ou até mesmo de harmonia, vamos dizer assim, do que eu tenho originalmente, é uma distorção. Então, quais são as ferramentas de distorção? Tem o transform, tem o warp, tem o liquify, enfim, N ferramentas que você pode atingir o resultado para uma distorção. Então, na hora que eu, seguindo o raciocínio que a gente está tendo até agora, na hora que eu faço uma seleção, um recorte, peguei um original de uma imagem, vou jogar em uma outra. Eu faço a seleção desse objeto, eu retoco esse objeto, tiro manchas, imperfeições, ou o que quer que seja necessário dentro disso, jogo dentro da imagem base que eu vou criar e vou distorcer, ou não, mas normalmente, seguindo esse pipeline, seguindo essa linha de trabalho, eu teria uma distorção para encaixá-la numa perspectiva correta, ou até mesmo para acertar as proporções do próprio modelo ou do próprio assunto especificamente para o resultado que eu queira obter. Então, que ferramentas são possíveis de ser utilizadas para fazer as distorções? depois disso, nós temos ajustes de cor e luz, então, na primeira vez, nós separamos a disciplina de cor e luz, falamos que cor é uma coisa, luz é outra, e realmente, elas são conceitualmente diferentes, mas, para a abordagem de pós-produção, elas são relativamente iguais, porque as ferramentas que fazem um ajuste ou correção de cor, também são as mesmas ferramentas que fazem ajustes de luz, clarear uma imagem, escurecer uma imagem, acertar uma modelação, uma passagem de transição, as ferramentas são similares, então, que ferramentas são possíveis para a gente poder fazer esse tipo de ajuste de cor e ajuste de luz? os curves, as curvas, os levels, os color balances, os channel mixers, enfim, aí nós temos uma infinidade de ferramentas. Deixando bem claro que tudo isso que a gente está falando, eu estou levando como base o software Photoshop, para esse trabalho, que realmente é o software que hoje é o mais difundido, o mais utilizado, então, quando eu estou falando o nome das ferramentas, eu estou falando o nome das ferramentas do Photoshop. Claro que existem outros, softwares e aplicativos que fazem esse tipo de trabalho, mas, para a nossa proposta, a gente está falando realmente do Photoshop por ser o mais difundido, mesmo, e o mais utilizado. Então, ajustes de cor e luz, nós estamos falando que ferramentas que poderiam fazer esse tipo de ajuste, até porque, é como eu estava falando há alguns momentos atrás, a cor de uma sombra ou a cor de uma luz também deve ser ajustada de acordo com o clima ou a paleta de cores, de acordo com a imagem que eu estou compondo. Então, quais as ferramentas que eu posso ter em mãos para fazer esse tipo de ajuste e aí tentar encontrar no meu raciocínio de trabalho, isso para cada artista é uma forma de se fazer, mas, na forma de trabalho, qual a melhor ferramenta para que você consiga atingir um resultado que você queira. porque muitas vezes para um é um levels, para outro é uma curva, para outro é um color balance, enfim, cada um cria o seu raciocínio, mas tendo conhecimento dessas ferramentas, sabendo como elas funcionam, o campo de atuação delas, fica mais fácil de saber resolver. Então, a outra disciplina, o foco, mais uma vez, como eu estava falando, o foco não deixa de ser uma ferramenta de trabalho. Então, quais ferramentas trabalham o foco e o desfoque, nesse caso? Então, os vários tipos de blur, os vários tipos de sharpen, as várias formas que eu posso fazer, existem outras técnicas também, de se puxar um pouco mais de foco, de se tirar um pouco mais de foco, enfim, como eu trabalho a questão do foco na imagem? Que ferramentas me dão a possibilidade de trabalhar o foco ou o desfoque de uma imagem? Então, nós falamos de seleção e recortes, retoques, distorções, ajustes de cor e luz, foco e, por último, efeitos. E aí, os efeitos são os efeitos especiais que eu possa vir a fazer numa imagem. Colocar fragmentos, todos eles, na verdade, até mesmo os efeitos, tem a ver um pouco com as cinco que o precedem. Mas existem outras formas, como, por exemplo, os blending modes, existem outras possibilidades como filtros, que possibilitam a criação de certos efeitos especiais para a minha imagem que pode ser uma necessidade do meu trabalho. Então, eu quero criar uma explosão, por exemplo, eu estou trabalhando com fogo, eu estou trabalhando com elementos de partículas, eu estou trabalhando com uma série de coisas e, para criar esse efeito, como, por exemplo, foi a explosão dentro dessa imagem ou até mesmo aqui o míssel que vem sob a lanchonete aqui no cantinho, como eu trabalho esse efeito, que ferramentas poderiam ser usadas. Nesse caso específico, existem inúmeras técnicas, inúmeras formas de você conseguir efeitos especiais para a sua imagem. Nós vamos falar dessas seis técnicas, dessas seis técnicas básicas, ou melhor, desse ferramental, que é como se fosse um canivete suíço do artista. O que nós vamos falar são algumas ferramentas. A ideia é dar um panorama geral, até porque, pelo tempo que nós temos disponível, não seria possível passar por todas as técnicas em detalhes. Mas, eu vou abranger o máximo de técnicas possíveis, dar alguns exemplos da aplicação dessas técnicas, mas, é claro que, se eu priorizar, por exemplo, um exemplo de técnica de efeito especial de fogo, vai ser um pouco mais complicado eu ter tempo de demonstrar um efeito especial de frio. Por exemplo, quando a gente pega uma ilustração que a gente vai criar, vai congelar um objeto, para eu conseguir explicar as duas coisas, a gente não teria tempo, porque leva-se um pouco mais. Mas, eu passo pelos exemplos, vou passar pelos exemplos para mostrar para vocês os tipos de efeitos e quais as possibilidades que essas ferramentas trabalharam dentro desses casos. A ideia principal é fazer a análise de uma imagem, seria realmente essa imagem de Lost, mas, em discussão, para pensar um pouquinho mais diferentes formas de aplicação técnica, nós também vamos fazer um estudo de alguns outros casos de trabalhos que nós fizemos ali no estúdio. eu vou mostrar para vocês rapidinho um pouco de alguns trabalhos que nós fizemos aqui no estúdio nesses últimos tempos, só para vocês terem uma ideia mais ou menos das aplicações, dessas técnicas. Então, por exemplo, quando a gente pega uma cena como essa, eu estou falando aqui de uma aplicação de pessoas fotografadas em um estúdio fotográfico, dentro de um ambiente criado digitalmente digitalmente em 3D. Então, assim, como eu faço pensando a perspectiva, pensando a luz, que deveria ser a mesma, pensando as cores, então, essa equalização toda foi utilizada para que esses personagens, de certa forma, estivessem ambientados com as suas sombras, com todas as... características que elas precisam ter para essa imagem ficar do jeito que a gente queria. Essa é uma outra imagem, por exemplo, que nós fizemos, que esse caminhão, tendo sido fotografado também em estúdio, tinha que ser aplicado na imagem de, a princípio, uma composição fotográfica do que seria a estrada, um pouquinho de 3D, se já é para fazer, de repente, essa ponte ou alguma coisa nesse sentido, e uma ilustração 2D toda para esse fundo. Então, como integrar todas essas situações, fazer uma seleção de recorte de todo esse caminhão, fazer a ambientação e correções de cor, enfim, fazer todas essas questões funcionarem. Então, que técnicas a gente pode ter utilizado para isso? Ou a questão dos focos, puxar os focos, os efeitos de luz, enfim. esse tipo de situação. Mais alguns exemplos. Esse exemplo é um carro que também foi feito em estúdio. Por incrível que pareça, eu estou mostrando dois, já é o terceiro exemplo de imagens fotografadas em estúdio que nós utilizamos. Esse carro foi fotografado em estúdio, nós tivemos que fazer as aplicações dos efeitos de reflexo, tivemos que fazer a ambientação desse fundo, porque a cena fotografada dessa ponte estalhada era uma cena extremamente noturna, a gente não tinha informação de céu, não tinha informação de luz, não tinha essa informação de cor, muito menos esses raios. Então, esses efeitos foram criados com essas técnicas que eu estava explicando para vocês. O recorte, você veja, a transparência do fundo é um tipo de recorte, é um tipo de recorte com transparência, mas é um tipo de recorte. a aplicação desses efeitos de reflexos também foram feitos a partir de recortes do fundo e distorções para que ele chegasse nos resultados. Enfim, aqui também foram usadas essas técnicas que vão ser comentadas e algumas dessas técnicas eu vou falar durante o workshop. Aqui mais um exemplo de imagens 3D que foram aplicadas dentro de uma fotografia, toda essa luz foi criada, ilustrada, o banco feito em 3D, o banco do cinema feito em 3D, trabalhado a questão do desfoque para dar um pouco de profundidade, além da questão da luz para trazer um pouco de profundidade de imagem, a gente teve uma questão de desfoque nesses casos. E aí eu vou mostrar para vocês em primeira mão, antes até mesmo, para vocês que estão aqui conectados a essa hora, já quase meia hora me ouvindo falar desse workshop, eu vou mostrar para vocês em primeira mão, ainda não foi nem divulgado no site do Leão Branco, mas vai ser divulgado essa semana, então não fiquem achando que vocês vão divulgar na minha frente, mas eu vou divulgar para vocês a mais nova imagem que nós fizemos, que foi para uma campanha de Harley, de um grande amigo nosso, Felipe Zambon, que pediu para que a gente desenvolvesse uma imagem de onde a pessoa estaria controlando num boneco dela mesma. Então nós fizemos toda a produção fotográfica, nós fotografamos o modelo em estúdio, fotografamos ele na posição do boneco, fizemos ele como boneco, fizemos a manopla, fizemos a madeira em 3D, a ilustração do rosto foi feita em pós-produção, utilizando essas técnicas também, o cabelo não foi feito em 3D, mas a questão da distorção do rosto, distorções do rosto, foram feitos, os efeitos do rosto de texturização da madeira foram feitos em pós-produção, no trabalho de retoque final. Então, esse é um trabalho que a gente está bem orgulhosinho de ter feito, que foi para a nova campanha da Harley Davidson, você no controle da sua vida. Então, essa é mais uma das imagens que nós fotografamos, a porta foi feita em 3D, com os quebrados, mas todo esse trabalho de integração, recorte, pós-produção, foi feito via pós-produção. Então, nós fizemos as fotos dos personagens e fizemos também todo o tratamento. Então, veja que aqui a gente utiliza técnicas para trazer profundidade, então, profundidade de campo, profundidade de luz, técnicas de foco, desfoque, técnicas de movimento, enfim, tudo isso que eu estava conversando com vocês há pouco foi utilizado dentro dessas imagens. Então, na verdade, o que nós vamos discutir, e eu espero muito vocês aqui, é um papo, é uma conversa, é mostrar um pouco, mostrar para vocês, não um pouco, mas o máximo possível, do ferramental. Porque assim como no primeiro eu falei para quem veio, eu falei que o meu objetivo não é dar um tutorial de como você deve fazer ou proceder para chegar a um resultado tal, seguir um passo a passo das coisas para isso. O meu objetivo é dar ferramentais para que você se torne um artista melhor. Seja você um ilustrador, seja você um fotógrafo, seja você um profissional de pós-produção, um artista de pós-produção, um artista digital, que é como nós chamamos lá no estúdio. Você que é um artista digital, que ferramental eu posso te passar para que você se torne um artista melhor? Então, ao invés de ficar ensinando para isso você faz esse passo, esse passo, esse passo, eu acho que isso engessa um pouco. Eu posso dar exemplos de como eu cheguei no resultado. Mas como eu falei no primeiro workshop, existem inúmeras formas de se chegar num resultado. O que me importa é saber, analisar essa imagem para entender qual é o caminho que eu vou fazer para chegar no resultado que eu quero atingir. É mais importante eu saber olhar para uma imagem e aí volto a dizer, então, para eu ver uma imagem, eu preciso saber olhar para ela. Então, é mais importante eu saber olhar para essa imagem e visualizar o resultado que eu quero obter do que eu seguir uma receita de bolo. O que eu pretendo passar para vocês é justamente essa noção, para que vocês desenvolvam junto com as técnicas que eu estou passando, a sua própria identidade, a sua própria forma de trabalhar a sua arte. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. A ferramenta que é boa para mim pode não ser a melhor ferramenta para você. Você pode achar que, de repente, o caminho que eu faço é muito curto. Ou você pode achar que o caminho que eu faço é muito complexo para chegar num resultado que eu quero obter. mas é porque é o meu processo de pensamento eu estou trabalhando naquela situação e o que eu quero passar para vocês é isso. Então eu espero vocês no workshop no dia 6 para a gente falar sobre essas técnicas as ferramentas e para que vocês saiam mais munidos de conhecimento para o trabalho artístico. Está legal? Eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês se interessem venham se vocês não vierem para o workshop de pós-produção não se esqueçam que tem mais dois workshops sensacionais que é o Sketching from Imagination com o Carlos Luzzi e Ilustrando para a Publicidade com o Mike Bispo dois caras super bacanas então se não for para vir no dia de pós-produção venham prestigiar os caras venham prestigiar a escola tem muita coisa legal a galera é muito bacana e eu tenho certeza que vocês daqui vão sair profissionais artistas não necessariamente profissionais porque eu posso fazer arte pelo meu prazer mas vão sair artistas melhores porque são conhecimentos e conhecimento nunca é demais se vocês tiverem alguma dúvida eu vou dar mais uns dois minutos para chegarem algumas perguntas estamos aqui em 33 e 45 então vou dar mais dois minutinhos para encerrar com vocês se vocês quiserem mandar alguma pergunta estou por aqui e beleza estou recebendo aqui eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho os meus assistentes no momento que estão dizendo que Fê obrigado que não tiveram perguntas vou ficar aqui mais uns dois minutinhos se vocês tiverem alguma pergunta a gente conversa mas realmente eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação é uma apresentação simples eu não não tenho nem como nesse pouco tempo falar sobre todos os conteúdos que a gente vai falar nesse workshop mas era para dar uma pincelada uma ideia do que é que vai rolar e exatamente para quem veio no primeiro saber o que é esse segundo falar pô mas é a mesma coisa que eu já vi não não é a mesma coisa tem mais coisas tem novidades vai ser tão bacana quanto o primeiro espero que seja cada vez melhor porque a ideia é que essa tríade de workshop consiga embasar a gente para criar um bom curso para vocês já estou soltando de antemão também eu nem sei se eu devia fazer isso mas como eu estou sozinho aqui e o pessoal da escola não está comigo eu estou falando então a gente está montando um curso para vocês de pós-produção um curso extensivo que aí sim para falar com muito detalhe para vocês desenvolverem o projeto de vocês a partir das técnicas de pós-produção a ideia no curso é passar realmente mais detalhado o conteúdo desses workshops então a gente vai começar o curso falando sobre o olhar e como desenvolver o olhar que tipo de análise eu tenho que fazer para olhar e analisar uma imagem como eu posso abstrair o que eu tenho originalmente para chegar no resultado final ou vice-versa como de repente eu fazer as coisas o passo contrário ter um resultado que eu quero atingir e aí buscar os originais então como desenvolver o olhar e pensar desse ponto aí explicar um pouco mais detalhadamente cada técnica cada ferramenta do Photoshop então a gente quer pegar no curso inclusive para quem não conhece explicar sobre as ferramentas os menus do Photoshop que elefante é esse Photoshop que às vezes a pessoa abre e fala meu Deus do céu eu não entendo esse software você vai entender a gente vai passar todos os menus todas as coisas vai desenvolver esse olhar crítico para as imagens vai desenvolver as técnicas e aí sim a aplicação das ferramentas como é que eu aplico essas coisas para atingir os objetivos e ao final do curso nas últimas semanas do curso a ideia é a gente propor duas formas de trabalho para você desenvolver um projeto final dois projetos finais um eu vou passar um briefing igual ao que eu recebi no meu estúdio um dia e você vai ter que desenvolver eu vou te passar quais são os originais ou não não sei ainda não sei mas eu vou te passar qual é o tamanho do problema e você vai desenvolver o projeto e entregar ele no resultado que eu quero que você entregue com direito a pedidos de correção e tudo e você vai desenvolver um projeto autoral seu então a gente vai disponibilizar ali uma pesquisa dentro de uma base que a gente tem aqui e você vai desenvolver um projeto final e aí eu vou acompanhar e a gente vai fazer junto então a ideia desses três workshops é que seja uma base um cheiro um gosto do que é esse curso bom já passaram-se os dois minutos um pouquinho mais de dois minutos e temos aqui uma pergunta Matz no dia 6 vai ser live onde é a escola que horas cara isso mesmo isso mesmo dia 6 vai ser live vai ser ao vivo aqui na escola mas também vai ter o online e também vai ser ao vivo então você dá uma olhada aí na opção que é melhor pra você a escola fica aqui na no Jabaquara na aliás na Avenida Jabaquara na saúde pertinho do do Metropraça da Árvore dá pra chegar aqui a pé é muito tranquilo se você vier de carro também tem bastante lugar por aqui se você vier de ônibus também é tranquilo porque a Avenida Jabaquara é a continuação da Domingos de Moraes que horas eu vou pedir pra você conversar com o pessoal aqui da escola manda um e-mail pra eles ou entra no site porque eu não me recordo que horas vai ser vão ser os workshops de pós-produção mas o dia todo vai estar rolando tanto online quanto presencial porque são três workshops e aí você vê quais os que te interessam se inscreva e pode vir aí que vai ser muito bacana é os três conteúdos vão ser sensacionais então é isso dia seis vai ser live aqui na escola ou online o que for melhor pra você se você quiser vir aqui na escola a gente pode bater um papo é aqui na Avenida Jabaquara e aí você peça mais informações aqui na escola que com certeza eles vão te ajudar beleza acho que é isso de perguntas Fê é isso mesmo só me dá um ok aqui só pra eu saber se foi só essa por favor um segundo vamos ver se ela está me ouvindo eu acho que sim então gente é isso mesmo gente muito obrigado pelo tempo de vocês nessa quinta-feira fim de dia pós-expediente pós-aula pós-dia por vocês terem me ouvido por vocês terem me acompanhado essa gravação vai continuar no ar pra vocês quem perdeu pode ver e se vocês tiverem alguma dúvida mandem aqui pra escola ou mandem pro meu e-mail que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês beleza muito obrigado valeu e é isso vou pegar a instrução de como desligar valeu galera